A novinha sumiu, foi pro baile e não voltou, será que sequestraram? O celular descarregou e a mãe postou no Face Pra ver se alguém encontrava a dona dela brota Dizendo onde é que tava Tava sentando na vara Sentando na vara e tomando tapa da cara Sentando na vara e tomando tapa da cara Sentando na vara, sentando na vara Tava sentando na vara Sentando na vara e tomando tapa da cara Sentando na vara e tomando tapa da cara Sentando na vara, sentando na vara A novinha sumiu, foi pro baile e não voltou, será que sequestraram? O celular descarregou e a mãe postou no Face Pra ver se alguém encontrava a dona dela brota Dizendo onde é que tava Tava sentando na vara Sentando na vara e tomando tapa da cara Sentando na vara e tomando tapa da cara Sentando na vara, sentando na vara Tava sentando na vara Sentando na vara e tomando tapa da cara Sentando na vara e tomando tapa da cara Sentando na vara, sentando na vara E aí, gostaram desse vídeo? Então faz o seguinte, se inscreve no canal, ativa o sininho aí, que todo vídeo que eu lançar aqui, vocês vão receber notificação. Aproveita e deixa um like aí embaixo, já é? Tamo junto!